Maldito Maldito Estou te avisando, cidadão Isso é ruim, então? O que aconteceu, Wimer? Não estou ouvindo coisas Tudo bem, tudo bem Nem todos nós estudamos com os mongolfiers A bebida nos prepara por ruins, sabe? Uma vez, eu mencionei uma vez Eu ouço Eu ouço Informativo, para dizer um boi Mais projetos especiais De sua aldeia na rua Eu maldi um centavo a semana inteira Como diabos eu vou competir Com amuntados e veteranos feridos Perca mais um trigo E vai lembrar do que o bravo chefe Isso 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 deve tirá-lo, gila O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Meus súditos têm olhos por toda parte. Eu ofereço conhecimento deles a serviço da ordem. O que é isso? As intrigas dos ratos? Pode ir. As intrigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos nele. Meu mestre teria prazer em arranjar isso. Irmão. Estás bem, Nessim? Bebeste muito champanhe do rei? Se ver, afaste-se. Está feito. De La Sé está morto. Grau mestre. Ótimo. 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 Maldito, pode estar em paz com o nosso nariz. Maldito, a fumaça. Maldito, a fumaça. Como é que vamos se forber alguma coisa? Eu descularei! Como é que vamos se forber alguma coisa? 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 Ah, chegaste bem a tempo para o começo de meu reinado. O teu reinado? Como é que vamos se forber alguma coisa? 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 O teu alvo está morto. Nós dois nos usamos. Mas que belo reino, herdaste. É belo, não é? Então... Justiça foi feita, os mortos foram vingados, tua alma foi satisfeita, toda essa merda... Merda é uma bela definição. Toda vez que penso em estar me aproximando da verdade, sempre aparece outra camada de sujeira. Conspiração! Intriga! Uma trama cada vez mais tensa. Com um pouco de bestialidade e um padre lascivo, eu diria que tens o início de um belo romance. Eu ficaria satisfeito com uma boa pista. Tão jovem. E ainda assim tão sério. Bem, boa sorte. Imagino que tenhas visto isso. Onde arranjaste isso? Um dos meus novos súditos leais me trouxe como prova de estima ao que parece. Uma peça curiosa. Conheço apenas um ferreiro que trabalha com metal assim. Uma lâmina como essa matou o senhor de la ser. Só posso imaginar que já saibas disso. Por que não me dizes? Onde estaria o homem se ele nunca precisasse fazer perguntas? Se tudo o que ele quisesse fazer lhe fosse simplesmente entregue? Ele poderia deixar de pensar em perguntas a fazer. Ou poderia realizar muito mais sem o pesado fardo da ignorância. Talvez. O nome do ferreiro é François Thomas Germain. A loja dele fica próxima. De Lerral. Muito obrigado. Boa sorte. 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 Obrigado.